Música Cadê você, Bruno? Onde é que você tá? Eu tô aqui dentro do Gulag, moleque. Na fechada aqui. Ah, eu tô... Ah, tu também. Eu tô contigo aqui. Show, show. Eu nem lembro mais o que a gente tá acontecendo. O Igor não tá com a gente hoje, né? É. Sumiu, sumiu. Sumiu. Ele vai ter que buscar ele aqui. Ah, esse Gulag... Seguinte, pera aí. Eu vou... Eu tenho que tomar água. Se quiser entrar aí, entre e fecha. Porque eu tô morrendo de sede. Não, bebe aí, porra. Eu não tenho nada. Não, não tenho. Não, eu tenho. Calma aí. Calma aí. Não, tá tranquilo. Não tem como os caras atacar a gente aqui. Sei lá, viado. Eu tô escaldado. Corre o que eu largo e a granada aqui, irmão. Eu também tô com uma. Soda, pega aí. Vai descendo que eu tô com muita sede. Tô cheio de arma aqui na mão, moleque. Tô bandido. Vou fazer uma promessa pra mim mesmo que eu não vou morrer mais por causa de buraco. Ah, sim. Importante. A não ser que venha o Igor e me dê um tiro na cabeça. Mas eu morreu por culpa minha. Não vai ser culpa minha, não. Pegou aí? Peguei. Pra quem tá assistindo isso aqui, né? O Igor me deu uma bala na cabeça no último vídeo aí. Foi uma só, mano. Só uma. Tem mais água aqui, cara. Tem mais uma aqui. Cadê, cadê? Pera aí. Peguei. Valeu, BJ. Tranquilo. Ah, a gente vai... Qual vai ser o plano agora? Falaram que dá pra encher essa garrafa d'água aí na co... Mentira, né? Acho que é mentira, cara. Eu também acho. Só pra quem tá tendo a cantilha? É, exatamente. Não vai fazer sentido nenhum. Vamos peraí, deixa eu tomar mais essa e vou ficar tranquilo. A gente foi nessa aqui do lado? Não, essa aqui foi a primeira, eu acho que a gente foi. Já viu tudo ali. Ó, tem zumbi aí saindo já, hein. Zumbi onde? Aí na cara. Minha espada. Deixa eu ver qual é o M9 que tá com bala. Essa aqui tá sem bala, então guarda. Cara, aqui tá... tá... tá tranquilo. Eu vou subir aqui. Tem mochilinha aí, mochilinha? Não tem. Tá, então vamos pro próximo já. Acho que isso aqui já foi limpo. Tá, eu tô olhando aqui em cima. Ó, a gente foi na... A gente não foi naquela casa ali, foi? Casa branca ali. Peraí que eu vou subir aqui pra olhar, só um segundo. Não, eu acho que a gente tava querendo ir pra lá, mas a gente não foi. Eu não sei onde você tá, peraí. A gente veio do deserto ali, ó, daquela casa. Ó, a gente veio dali, veio, foi aí, veio. Não, a gente foi naquela casa branca ali. Aham, a gente veio de lá. A gente não foi lá, cara. Só se você não foi, eu não fui, porque não tá quebrada? Eu acho que eu vim de lá, cara. 99,9% de certeza. Vamos lá conferir, vamos lá conferir. Não, 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 não. Não vou conferir, não. Se você acha que a gente foi... É, eu acho que a gente veio de lá com certeza, com certeza. Eu e o Igor, a gente foi lá, eu acho. Ah, então beleza. Então vamos sair daqui. Não, vamos decidir então pra onde que a gente vai, né? Eu acho que a gente tem que continuar explorando, cara. Porque a gente perdeu muita coisa aí nesses últimos episódios. Não, tá. Então a gente vai reto, seguir reto aqui onde eu tô, pra frente. É, tem umas casinhas aqui do lado pra esquerda, se tu for olhar, pra ele chegar uma posição boa. Aí também? Deixa eu descer. Vamos então. Bora. Vamos. Aí, eu tô aqui em cima. Ó, tem outro gulag ali, ó. Calma aí. Cadê você? Ali, outro gulag ali, ó. Não sei se você enxerga, porque... Não, não tô enxergando não, mas... Calma aí, calma aí, que eu tenho que trocar, mas... Tá. Tá, ó. Tem dois zumbis aqui embaixo, hein. Vou passar... Eu já tô com humanidade? Eu já tô com a roupa? Não tá não. Tá, então tem que... Deixa eu matar esses dois aqui. Mata aí. Filhos da puta. Vamos lá. Foi, matei. Aproveita e pega a água e a comida aí. Com certeza. Antes que vinha mais, foi? Foi, vamo lá? Vamo, vamo, vamo. Beleza. Vou no pique, hein. Tá, bora. Bom, aparentemente tá tranquilo. Eu vou fechar aqui a entrada. Eu vou subir logo. Não, meu, tá tudo bugado pra lá. Nem vi se tem zumbi aqui dentro, né. Que susto me deu. Calma, calma, calma. Bom, calma, pode ter zumbi aí dentro. Eu tô pegando... Eu sei, eu sei. Eu tô ligado. Cara, acho que a gente achou um bom aqui, hein. Também acho. Mago de bebida. Por que eu vou querer spray, cara? É, cara? Como vê esses spray? Poxa, angle de grip. Caralho, eu quero munição, porra. Água. Não quero essas merda, não. Negócio que eu lá embaixo, foda-se. Não vou lá buscar, não. Ó, base e partidor. Bom, bom. Base e partidor. Já dei, cara. Mais uma garrafa d'água. Aí, crowbar. Deixa eu olhar aqui. Aqui tu já pegou, já. Pegou aqui em cima ou não? Peguei, tô aqui. Acabei de sair. Então ele ficou tranquilo já. Já pegou tudo ali embaixo? Peguei. Tá liberado. Tá liberado. Ah, tem aqui, ó. Barra de proteína, bom. Bom, bom. Comida é bom sempre. Acho que eu vou até beber mais água aqui, cara. Caraca, eu vou desumbir. Tem até um monte aqui. Acho que eu tenho que fazer pirocão. O problema de passar a morar é que ela gasta muito fácil, cara. Eu vou pra caramba, ela gasta muito. Ai, merda, merda. Não, não. Não acredito nisso, cara. Ai, Bruno, tu não fez isso. Não acredito nisso. Meu Deus, eu tô fechando a porta e eles estão bugando. Segunda, terceira vez. Sei lá, acontece essa merda. Tinha muita coisa, Bruno. Porra, eu tinha lotado. Me falta localização que eu vou voado. Pra aí, eu vou tentar pegar o meu corpo lá. Porra, arma pra caralho. Qual a localização aí? Aperta a fita aí. Caralho, calma aí. 279, 730. Caralho, tem um zumbi aqui, né? 279, quanto? 730. Vai ter um zumbi em cima das árvores, cara. Que loucura é isso? Caralho, tem... Filho da puta, não! Não morre. Não, DJ, não, 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 não. Calma, 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 calma. Espada me chora, espada me chora. Não, não morre, não. Eu quebrei a perna. O filho da puta me derrubou, cara. Caralho. 237, 430. Eu acho que eu tô avistando aqui onde a gente tá, mais ou menos. Fudeu, eu vou morrer. Não, não, DJ, não. Vou morrer, eu não. Puta que pariu, cara. Meu Deus. Eu vou pegar seu corpo, então, que tá consciência mais chique que o meu. Meu Deus, eu não acredito. Eu tô aqui perto, eu só não posso correr, quase, mas... Ah, acho que eu já vi um gulag ali que a gente foi. Meu Deus. 237. Calma, calma, DJ, calma. Eu não, como que eu posso ficar calmo, cara? O zumbi me derrubou, eu tava no alto do bagulho. Veio ali por cima, me derrubou. Eu quebrei minha perna. Se eu tivesse quebrado a perna, eu ia sobreviver. Quebrou a perna? Que merda. Caralho. Meu Deus, cara. Peraí, 237. 430 pra lá. Bruno. Oi. Reagrupar na casa. Reagrupar na casa? Eu tenho que pegar nossos itens, tem que tentar, pelo menos. Não, vai tentar pegar, já tá aí. Eu vou voltar pra casa e a gente não tá. Não tô correndo, cara. 237, já passei. 430, porra, eu sou um doente, cara. Eu passei por onde a gente tava. Não, assim não, cara. 237, 430. 237, 430, caralho. Olha, eu nasci num lugar estranho aqui. Eu vi lá onde a gente tava e eu sou um imbecil, puta merda. Dois negócios de carne, eu preciso de comida. Eu já passei dessa merda também, eu não tô conseguindo encontrar, cara. Eu tô com dificuldade mental. Pra era, cara. Tamo que não... É pior que eu matei zumbi pra caralho, mané, antes de eles me matarem, cara. É impressionante, é um monte de zumbi, brother. Não era esse Gulag aqui, cara. Que loucura. Jogou aquela merda, aquele H1Z1 lá, eu fiquei doente. Não sei mais ver a coordenada. Que isso, moleque! O quê? Nossa casa foi invadida totalmente. Totalmente invadida? Totalmente invadida, moleque. Calma aí que eu tô matando os zumbis aqui. Cara, eu não tenho a menor ideia onde a gente tava. Eu não sei, eu não consigo ser do 500. Não é essa porra aqui. A gente passou por aqui, mas não é isso. Você tava dentro do Gulag? Calma aí, parei de sangrar. Eu parei de sangrar, mas eu não tenho sangue. Bolsa de sangue. Calma. Você tava dentro do Gulag? Calma aí. Não! Puta que pariu, morri de sangue. Caralho, não. Eu tava perto de uma torre. Cara, eu dei de pão no troço e já tem um zumbi aqui. Ah, aqui não tem mais item nossa. Eu vou ter que morrer. Vamos lá, morrer. Caralho! Morrer sozinho. Volta pra casa, Bruno. Caralho, zumbi do meu lado aqui, viado, porra. Cara, nos fudemos de verde e amarelo, cara. Sim. Não deu, não deu. Bom, voltamos pra casa. Volta o cão arrependido. Cara, foi o que a gente tá falando. Olha a tristeza nas nossas vozes, cara. Olha a tristeza, cara. Ai, perdemos tudo, cara. A gente não tem mais arma de fogo. Porra, Bruno, tinha uma backpack aqui. Eu já já roubei mesmo, foda-se. Não, é, porque eu tinha ido direto lá buscarmos isso que eu tinha me matado, lembra? Eu nem passei em casa. Sim. Ah, verdade. A gente tem uma arma aqui sem munição, que é aquela tua M240. Dois rifles. A arma tem que é a M9 aqui onde eu tô. Dois rifles de merda. Tem munição de Stanag aqui. É Stanag que serve pra Skara. Ah, não. Tem as armas aqui, sim. Ainda tem as armas, sim. Ó, a gente tem uns ossos aqui que eu não sei de onde eles saíram, mas a gente pode fazer bone meal com eles. É, eu peguei. Eu peguei osso. Peguei osso. Então... Ah, antes tem. Então vamos fazer a plantação nesse, DJ? Vamos. Vamos fazer a plantação de trigo. A gente precisa de comida. A gente precisa. É o jeito. Mas eu acho que a gente... Cara, eu vou te falar que eu vou guardar, inclusive, essa mochila. Eu nem vou deixá-la aqui. Eu vou fazer o seguinte, Bruno. Eu vou sair pra pegar trigo. E eu vou com pouca coisa. Se eu morrer, foda-se, entendeu? É, eu vou contigo. A gente vai ter que ir junto porque a gente precisa pegar trigo e terra. Se de terra também, quantas gantes a gente tem? Oito só. Nesse baú aqui. Não sei se tem outro. Vou olhar aqui. Fazer uma pá. Se você tem mais de madeira. Tem dez aqui. Tem um pack de madeira aqui onde eu tô. Tem stick e aberto também. Ah, eu vou fazer stick aqui já. A pá aqui, inclusive. Pegar também. Fazer três pás. Tem 23 sticks aqui. Tem coisa pra caramba. Pelo menos madeira a gente não tá tão mal. É. Bom, vamos lá, DJ. A gente não pode perder tempo. A gente tem que recuperar nossos itens, cara. Tá, só tô observando aqui. Cara, é muito... Essa atualização que eles fizeram, tipo, basicamente fodeu tudo que já tava fudido. É. Se eu olho pro deserto, eu tenho mais de 20, cara. Fácil. Bem mais de 20. Tenho uns 50 zumbis. Tá, então a gente não vai se afastar muito, né? Não, a gente vai aqui do lado logo, tá ligado? Onde é que você tá? Aqui em cima. Tá. É, vamos embora pro meio da floresta antes de desistir da gente e a gente poder começar a fazer o meu bagulho na moral, né? É. Tá, tem um orquibente ali. Tô pegando aqui, trigo. Quantas areias você acha que a gente vai precisar? Eu tô perto de você. Areia? Areia não, terra. Caralho, um milhão de zumbis atrás de você. Eu vou pegar um pack, cara. Vai pegar um trigo aí que eu vou pegar a areia. Eu vou correr aqui e vou pegar a areia. Não, eu tô pegando a areia pra caralho aqui também. Terra, cara. Areia não, terra, é. Tô com cinquenta e tantas aqui já. Não tomei uma porrada não. Porrada eu não quero não, não, não. Ah? Tomei uma porrada aqui, tô quase morrendo. Como é que eu consigo pegar a terra assim se eles te pegarem? Como é que você consegue pegar a terra sem o quê? Eles te pegarem. Como assim eles te pegarem? Ai. Tô sangrante. Porra, volta. Tem que botar pra casa. Volta, volta. Eu peguei... Não tem zumbi atrás de mim, pô. Só é por isso. Ah, tá. Porque estão todos atrás de mim. Nossa, tô sangrando. Não posso correr, eu tô fodido. Acho que eu vou morrer, inclusive, antes de chegar em casa. Eu tô com um coração só, tá ligado? Se tomar uma porradinha eu morro. Nossa. Eu vi aqui onde tu pegou a terra. Corre, Bruno, corre. A casa é pra lá. Ai, que merda, cara. Acredito nisso. Quase subindo aqui. Nossa, deve ter muitos zumbis atrás de mim. Vai ser bom até que eu fosse fazer uma matança em massa. Não tinha ninguém atrás de mim. Que bom. Porra, zumbi dentro de casa, cara. Que saco isso. Cara, isso também é novidade, tá ligado? É. Pegou quantos trigos, cara? Peguei 17. Tá, eu já tô com 20. Eu acho que tá bom pra começar, né? Aham. Tá, então eu vou voltar pra casa. Matei esse bicho. Tem mais... Nossa, tem muitos zumbis embaixo, cara. Que isso? Eu vou morrer, eu preciso de rag. Peguei a brilha de lata ainda aqui. Pegou diabo ruim? Caralho, é muitos zumbis. Nossa, nossa. Meu Deus, eu tô sangrando puta merda. Calma aí, calma aí, calma. Eu tô matando eles aqui em casa. Ah, menos... É menos... 270, 420, né? Isso. Ah, mas qualquer coisa sangra essa merda. Na verdade, não tá acostumado com aquela roupa, né? É. Puta merda, eu não consigo mais andar. Eu entrei em casa, tiver algum zumbi e me fudir. Vamos lá, vou depositar tudo aqui no baú e vou morrer. Ah, tu morreu. Caralho! Aonde tu morreu, DJ? Eu não sei, cara. É 400 e... Calma aí, eu tava com 400 e alguma coisa. Pera aí. 400 e alguma coisa e 500 e alguma coisa. Tu morreu também? Não, morri e me matei, me matei. Tá, casa ali, tu tava meio pra lá. É, quanto? 400 e alguma coisa e 500 e alguma coisa. Eu tô menos 400 e alguma coisa e 500 e alguma coisa. Tô tentando chegar aqui. Tá, eu tô vendo a aglomeração aqui de zumbis. Eu acho que o seu corpo tava... Tinha um castelinho perto? Ai, filho da puta. Tinha, um castelinho perto. Ah, tô sangrante. Ah, vou morrer. Ah, tinha comida, ele se mexeu no loot. Quê? Mexeu no loot. Mexi, mexi. Merda, tem um loot ali, mas tá... Não vi seu corpo por aqui não, DJ. Eu tenho certeza que eu tô perto. Ah, eu tô vendo... Foi por aqui mesmo que eu morri, cara. Ah, não vou conseguir pegar o loot. Porra, tem um loot aberto ali com uma comida enlatada. É, foi exatamente aí que eu morri, moleque. O teu corpo não tá aqui não. Só se tu entrou dentro do... Só se tu entrou dentro do... Só se tu entrou dentro do castelinho. Caralho, cadê a minha maneira? Eu morri... Eu não... Porra, não morri. Peguei aqui a comida. Caralho, cadê meu corpo estendido? Tô tentando olhar aqui. Caralho, que desespero. Não deu certo o que a gente tentou fazer. É, pelo menos eu consegui pegar um pouquinho de terra e um pouquinho de coisa. Acho que a gente pode começar por lá. Um pouco de terra e um pouco de trigo que você conseguiu pegar? Consegui. Vamos voltar. Ah, aqui seu corpo, seu corpo, seu corpo aqui. Achou? Achei. Tá aqui atrás. Atrás do... Eu tô com muitos zumbis em volta. Eu tenho que tirar eles de perto. Eu tô, onde que tá? Atrás do castelinho. Tentar. Caralho, que castelinho? Esse aí que tu tá aí? Corre, Bruno, corre, corre, corre. Achei o corpo, eu vou pegar. Morri. Fudeu, fudeu, fudeu. Tu pegou? Tu pegou? Peguei, pega do meu. Quer dizer, sai e per... Morri, morri, morri. Calma, a gente deve ter nascido perto. Tô próximo aqui também. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Tá, eu vou tirar os zumbis. Tá, tá. Faz um piroquinha ali. Não tem nada. Eu vou pegar. Vai, vai. Peraí, tem uns zumbis atrás. Eu vou pegar isso aqui. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Fiz, tá bom. Vem comigo pra cá. E fora atrás do. Peguei, peguei, peguei. Corre, 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 corre. Corre, filha da puta, corre, filha da puta. Pegou tudo? Peguei, peguei. Tá, então tá tudo de você. Peguei as sementes e o dirt. Tá, vai, vai. E a comida dilatada? Talvez tenha... Peguei. Tá, corre. Tá, é menos... Menos 270, 420, é isso? É, pra ir onde você tá indo mesmo. Tá. Nossa senhora, cara. Pô, pelo menos conseguimos recuperar isso. Não, a gente tem que construir uma base... A gente precisa fazer golem, tá ligado? Aham. Então a gente precisa de abóbora. Uma da emissão vai ser essa. A gente precisa de abóbora. Pô, eu vi umas abóboras ali. Tá ligado? Eu sei onde tem abóbora. Eu já sei onde tem abóbora. Eu já sei onde tem abóbora. Porque a gente faz o gole e deixa ele na casa. Deixa ele na casa, pode crer. Faz uns três, né? Ferra pra caralho. É, porra. Ferra pra caralho. Voltei pra casa, Bruno. Tô aqui também. Agora é só você vir aqui e começar a construção. Tá, quer que eu vá botando terra? Cara. Pegou tudo? Não sei se eu peguei tudo. Tô com 30 aqui na mão. Ah, então tem mais. Calma aí. Pô, só 30? Porra, tu gastou lá, cara. Tinha mais. Ah, eu gastei 5 ali, porra. Tem um 12 aqui. Caralho, não dá pra entrar mais, cara. Aham? Não dá pra subir mais. Como assim? Não dá pra subir aí, porra. Tu tá porra, escada. Ah, peraí. Mas onde é que é a escada? Me fala aqui. É aqui. Ah! Quebrei as pernas. Tá, vai. Pega o morfina. Morfina tem. Fica doidão de morfina lá embaixo. Caraca, é zoado quando quebra a perna, moleque. É, moleque. Possível. Me fude por causa disso. Pega o caralho da morfina. Vai, Bruno. Pega a pedra aí também. A gente vai precisar. Dá uma picada aqui, ó. Tim! Tuf. Melhorei. Fica doidão de morfina. Ai. Pegar pedra? É, vai acabar precisando de pedra também, porque a gente não tem dirt. Calma aí. Não é estudo de dirt não, porque a gente vai acabar desperdiçando o seguinte. É. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho um buraco aí, ó. Tapa o buraco, a pedra. Fazer ela assim, ó. Peraí. Então, vamos lá. Botar água ali. Então, faz três. Correto. Eu vou quebrar uns trecos aqui, porque tem dirt aqui dando mole. Ele não pode perder dirt à toa, não. Tá, quebra aí. Eu já quebrei, bota de volta aí. Não botei pedra aqui, merda. Não pode ser pedra, não? Ah, não. Vou botar a terra, pô. Por que, meu Deus? Vou botar a planta em cima, caralho. A planta não nasce na terra. Na pedra. Não, pô. Mas a gente não vai fazer um andar... Ah, não. Tá, esquece. Tava pensando que você tava botando aqui, cara. Peraí. Tava os troços com pedra aí, ó. Aí, esse aqui vai ser água também. Cara, bom, acho que a gente já pode tentar por aqui, né, cara? A gente não tem tanto trigo assim. Tá, tem balde. Eu vou fazer aqui embaixo. Bom, cuidado. Vamos continuar... Vamos fazer essa plantação, vai. Vamos fazer essa plantação. Vamos fazer essa plantação.